Guarda-moça Guarda a floresta ou caipora A menina seu cesto de amora E a dor dos aflitos Quem guarda é Nossa Senhora Guarda o general suas glórias Guarda o povo sua história E o antigo combatente Guarda a guerra na memória Meus olhos guardam teu rosto E a lembrança que ficou Para um dia te entregar Vou guardar o meu amor Guarda-poço o comandante A cadeia guarda o façante Dizem até que São Cristóvão É quem guarda os viajantes Guarda a criança a inocência Guarda o poder a ciência Quanta gente hoje em dia Já não guarda mais decência Tem gente que guarda rancor Guarda o campo sua flor E durante muitos anos Guarda a viúva sua dor Meus olhos guardam teu rosto E a lembrança que ficou Para um dia te entregar Vou guardar o meu amor Meus olhos guardam teu rosto E a lembrança que ficou Para um dia te entregar Vou guardar o meu amor E a lembrança que ficou Para um dia te entregar Obrigado.